Fala galera, aqui quem tá falando é o Léo Moura e eu quero dar um recado a todos vocês aí de Niterói que no próximo dia 15 de novembro, vote 36 para prefeito Alan Lira. Eu conto com o apoio de vocês aí, tá? Eu tô no projeto junto com o deputado Carlos Jordi e o presidente Bolsonaro. Valeu, então não se esqueça aí no dia 15 de novembro, vote 36, Alan Lira. Valeu, um abraço. Meu prefeito Alan Lira, 36.